Sou sócio-torcedor, estou aqui vivendo hoje uma experiência fantástica proporcionada pelo nosso São Paulo. Trouxe seis torcedores do Amazonas para fazer um giro em São Paulo, conhecer não só o nosso clube, mas a nossa estrutura. Quando a gente vai e recebe a notícia de que foi aceito, de que passou, de que conseguiu êxito no concurso, a gente nem acredita. Mas que bom que a gente poder estar aqui e vivenciar todo esse momento, conhecer a estrutura do São Paulo Futebol Clube, que vai muito além do Morumbi. Estou tendo o privilégio de estar desfrutando da melhor experiência da minha vida com relação a São Paulo, com relação ao que esse marketing, com a força do marketing de São Paulo, pode oferecer de experiência para o sócio-torcedor. Quando eu vi a promoção, eu pensei, pô, por que não participar, né? Realizar um sonho, conhecer o São Paulo melhor. E aí, mandei uma frase e numa terça-feira, salvo engano, de manhã, seria uma ligação. Fiquei meio incrédulo com aquilo e tudo foi transcorrendo e cá estamos nós hoje, eu e mais cinco amigos, que já são amigos meus, de Manaus. Estamos aqui vivenciando essa experiência e hoje eu posso afirmar com toda certeza que é um dos dias mais felizes da minha vida. É para poucos, né? Dos muitos torcedores que a gente tem, que a gente deve prezar que deve ser sócio-torcedor, porque é um negócio sério. É uma coisa assim que a gente fica muito emocionado e a emoção de estar aqui é grandiosa. É uma emoção indescritível, né, cara? A gente acompanhou a história do clube e agora está vendo de perto, vivenciando um pouco mais o que é o cotidiano. A gente está vendo aqui também os jogadores da base se concentrando, os que vivem aqui no hotel. Então é uma emoção única, uma experiência única, um momento único. Eu preciso passar uma informação muito importante. Se tiverem com máquina fotográfica ou celular, a partir de agora vocês não podem de forma nenhuma sair daqui sem tirar foto. Então compartilha conosco no Facebook. Vamos ver, vai voltar. E aí E aí E aí E aí E aí O dia hoje, obviamente, é um dia inesquecível. Não tem como esquecer esse dia, as sensações, as emoções vividas aqui. Agora há pouco estive com o próprio Lugano, que autografou minha camisa aqui. Tive o prazer de falar com o Juscelê, Rodrigo Caio, os grandes do São Paulo. Essa experiência é o que todo torcedor sonha. E eu continuo falando, vale a pena ser sócio, mesmo para aqueles que moram em regiões distantes, como a nossa, que é Manaus, Amazonas, ali. Não importa, se você está dentro do Brasil ou fora do Brasil, acredito que você pode ser torcedor tricolor, você pode participar das promoções e estar aqui vivendo esse dia incrível como eu estou. Eu agradeço ao fócio torcedor, agradeço ao São Paulo Futebol Clube pelo momento, pela experiência. É coisa que só o São Paulo pode fazer, né, cara? Eu não sei se outro time consegue fazer a aula que os caras estão fazendo para a gente aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. O São Paulo, a gente ama o São Paulo desse jeito, o São Paulo consegue retribuir da melhor forma possível. Então, é sensacional, cara. Muito obrigado mais uma vez. Dia único, a gente se sente privilegiado, porque a gente imaginava uma coisa e superou. Então, estamos muito felizes mesmo. Seja sócio, vale a pena, a gente ajuda o nosso clube e a gente ainda pode ganhar, tem desconto, tem desconto em televisão, desconto em supermercado e a gente ainda pode ganhar uma promoção como essa. Então, gente, vale a pena, nós estamos muito felizes e obrigado, São Paulo, obrigado, sócio torcedor. Vocês são demais, assim, superaram qualquer expectativa dessa turma e, se Deus quiser, um dia a gente vive isso de novo. Mas eu vou morrer e vou levar essa camisa aqui como lembrança disso. Sem palavras do São Paulo, o que o São Paulo proporcionou para mim hoje foi sensacional, eu me senti realmente parte do São Paulo, já me sentia por contribuir mensalmente, mas hoje você vê toda a equipe aqui empenhada trabalhando, é sensacional, não é só futebol. Estou muito encantado, a primeira vez aqui no Morumbi, fantástico, um dia como ser melhor, nesse momento maravilhoso, na despedida do nosso grande ídolo, um dos nossos grandes ídolos, que é o Lugano, e é fantástico e maravilhoso. Um dos grandes ídolos, um dos grandes ídolos que الله já conheceu. O que é isso? O que é isso?